Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, e qual será o nome do bebê do casal Kravis? Por quê? Travis e Kourtney, Kravis. Não é de hoje que a gente sabe que o casal Kourtney Kardashian e Travis Barker estão querendo ter um filho. A gente viu que foram muitos tratamentos, além, claro, do tesão nas alturas, né? Eu, sinceramente, já tinha desistido. Até que, do nada, eu começo a receber um monte de marcações no Instagram. Vocês cristais querendo que eu visse a notícia de Kourtney Kardashian. Mas, o que eu trago pra você é uma reviravolta, porque sempre esteve debaixo de nossos narizes. E a gente não viu. E, pior de tudo, essa gravidez, como eu já falei anteriormente, é muito perigosa. Todos os detalhes disso você fica sabendo aqui comigo. Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também aqui no YouTube. Essas redes, junto com o Cu, me siga lá também, formam um ecossistema. E você, automaticamente, se torna um cristal. Com o seu brilho, a gente vai manter esse ecossistema funcionando. Gente, tô muito empolgado com essa gravidez. Eu confesso que, no sábado, que eu fiquei sabendo, sábado de manhã, eu estava um pouco puto, porque eu fiquei gravando um vídeo até tarde. E era sobre a Kourtney. Que ela tá uma mala, véia, chata, sem alça, no The Kardashians. Com essa briga dela com a Kim, que a Kika tá copiando ela. Ah, não para com isso, né? Vai tomar uma balinha dessas que você vende pra curar essa dor de cotovelo. Porém, ela tá grávida. Agora que ela tá grávida, a gente tem que respeitar a mulher grávida, né? É sempre importante. Pois bem, gente. Eu queria analisar com você o seguinte. Não é de hoje que a gente sabe que ela tá querendo uma sementinha do Travis, né? Um pedacinho de massa de pão pra colocar no forninho dela. Que vem do caveirão. Do néctar do caveirão. Só que assim, desde quando eles começaram a namorar, a Kourtney já ficava assim, junto com a Megan Fox, em premiação falando To our future baby daddies, Megan Fox. Um conselho que eu te dou de coração. Não caça barriga com a Machine Gun Kelly. Primeiro, ele não vai querer dar banho na criança. Segundo, esse homem, tuque, tuque, tuque. Só tem vento na cabeça, porque aquilo ali não pensa direito. Então, Megan, foge. Pisque três vezes se você precisa de ajuda. Duas. Uma piscada, tá? Pra ser mais fácil. E eu vou estar te resgatando. Voltando aqui, o anúncio público da gravidez de Kourtney Kardashian e Travis Barker foi feito num show dele que aconteceu lá em Los Angeles. Aí a Kourtney foi bem DIYzinha, né? Blogueira. Dando um tutorial como ela fez o cartaz pra falar Travis, I am pregnant. Foi legal? Foi. E digo mais. Tem uma inspiração. Eu só queria dar um parênteses aqui, porque o anúncio público da gravidez vem no meio de 2023. Em maio de 2022, teve o último casamento de três cerimônias diferentes que estava fazendo. Eles são muito apaixonados. Foi casamento em Vegas, casamento civil em Santa Bárbara e depois um casamento em Porto Fino, que eu estou pra reagir e esse vídeo vai sair em breve aqui no canal. Um ano antes, janeiro de 2021, eles estavam assumindo o namoro. Então você vê que assim, 2021, grande acontecimento. A oficialização da relação. 2022, muitos casamentos. 2023, o pãozinho no forno, sem glúten. Então eu queria trazer aqui um mergulho nos acontecimentos que culminaram em tal gravidez. Pra quem tinha esperança de que ia ter Blink-182 no Lollapalooza... Desistir! Não vem mais, eles não vêm mais, gente. Ano passado o homem quebrou o dedo lá, não sei o que, que ele é baterista. Agora com o menino em casa, depois do tanto que eles quiseram que essa criança nascesse, você acha que ele vai sair lá dos Estados Unidos pra vir pro Brasil? Não vai não, amor. Sonhou, né amor? Pode ficar pra 2030! Lembra que eu falei que tinha uma inspiração? Pois bem, a inspiração do cartaz veio de um clipe do Blink-182, que é o All The Small Things. Clipe esse de 1999, em que uma fã, eles estão lá reunidos, aí uma fã levanta um cartaz, Travis, I'm pregnant! E o Travis nessa época era bem cocotinho, gente. Eu fiquei, nossa, chocadinho. Então você vê que a Courtney, ela não é inocente? Ela sabia que o emoji do Travis era um cartaz? Passada! Outra coisa que ela não é inocente é que esse anúncio foi para os likes, apenas. Gente, não, com todo respeito. Assim, como com uma mulher, com uma barriga já protuberante dessa, que dorme com o homem o dia inteiro, você acha que era gases? Indigestão? Apenas, nossa, os hormônios têm mexido muito com o meu peso. Ninguém engorda a sua barriga, engorda por um todo. Então, a gente leva a crer que foi para a mídia, foi para nós, espectadores. Assim, quando ela já estava levantando o cartaz, dava pra gente ver que era uma barrigona. Só que essa foto dela levantando o cartaz saiu depois. O que saiu primeiro foi um vídeo. Vamos reagir aqui ao vídeo, que é de um minuto. A Courtney tá muito escuro. Então, pros olhares não muito atentos, não dá pra reparar. Mas o meu olhar é sempre atento e eu reparei. Eu achei isso, eu falei assim, gente, que notícia é essa arrequentada? E aí, passaram no telão. Eu acho que foi, assim, uma coisa pública. Porque o privado, eles já tinham. Todo mundo já sabia. As Kardashians. A Courtney mesmo fala, lá no The Kardashians, que por ela, ela casava só ela, o Travis e os filhos na cerimônia. Que junta as irmãs, e aí tem paparazzi, muita mídia. Ela não é disso. E aí, o vídeo tá lá, ela pulando. Mulher, cuidado. Você tá buchuda. Nossa senhora, o menino vai nascer todo no liquidificador do show lá. E aí, vai girando a câmera assim. E o... Tá, sem camisa. Aí, ele desce. O vocalista, que eu não sei o nome, vai lá e... Ah, dá oi, não sei o quê. Ah, não, ele vai dar um abraço na Courtney. Aí, o Travis vai e pega a Courtney, carrega ela, cuidado com essa criança. Aí, ele se beija, né, lamba, etc e tal. O Travis é tão feio, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, o Travis é o mais charmoso do Blink, que, nossa, tá mal, hein? Aí, lá nos bastidores, eu acho que foi antes do show, teve foto dele puxando ela por trás assim, ó, emoldurando a barriga. Uma sarrada, uma mulher grávida. Aí, depois, tem ele beijando a barriga dela. Ele com a baquetinha. Essa foto eu achei muito fofa, gente. É um casal que é do rock and roll, punk, mas eles são fofinhos. E eles curtindo, assim, o momento. O Travis, ele já tá com um semblante diferente. Agora, pra Courtney, finalmente ela vai ter paz. Mas, assim, por motivos que ela mesma deu pra gente entender. Por exemplo, tinha muita especulação. Toda vez que ela aparecia no Instagram, ela recebia a pergunta. Ela tá grávida? Era na propaganda de balinha. Aí, ela falou assim, olha, os efeitos pós-fertilização em vitro. Aí, ela colocou entre parênteses, assim, eu só estou dando bola pra esse comentário porque eu acho que é importante mesmo falar sobre como esse tipo de fertilização afeta o corpo das mulheres e não se fala muito sobre isso. Ai, fada caridosa, né? Eu gosto quando o nicho maternidade se abre na vida da blogueira. Porque ela toma essa causa pra si e você nem precisa perguntar se ela tá grávida ou não. Ela vai te falar. Até do processo que, no caso aqui, ela não tava grávida, ela vai fazer questão de te falar como que tá sendo tudo. E aí, ela terminou com um tapa de luva, né? Eu amo essa expressão, ó. Pá! Sem glúten, esse tapa, que ela falou assim... E também, a gente ainda está perguntando se mulheres estão grávidas? A lapada seca, né? Eu não ia dormir bem se eu tivesse recebido essa resposta. Ainda mais que é de uma verificada, né? Aí, outra foto que ela tá apenas sensualizando um cabelão... Gente, eu não gosto da cornet de cabelão. Eu acho que ela pertence ao chanelzinho batido. Aí, a pessoa perguntou assim... Você está grávida? Nem perguntou, né? Afirmou, você está grávida. Aí, a pessoa embaixo foi lá e colocou assim... Nope! Não! Eu queria que ela estivesse. Aí, essa pessoa que falou que queria que estivesse... Ela foi e respondeu... Coloca essas bênçãos na minha vida, por favor. Amém. Emojo de rezar. Aí, depois, ela postou uma foto de cabelão também... Segurando a barriga, gente. 99% das mulheres que querem falar de gravidez... Coloca a mão na barriga. Ela não é inocente, né? Ela leva a gente a entender que ela está grávida. E aí, quando a gente pergunta, ela vem lacrar. Courtney, você não é inocente? Nessa foto que ela está com a mão na barriga, a menina fica assim... Peraí um minuto. Eu perdi que ela está grávida? Aí, a Courtney falou assim... Nope! Mas você está deixando de ver que esse é apenas o corpo de uma mulher. Ela estava inspirada para lacrar, né? Ah, cristal sem glúten. Para! Para! Você não é inocente! E sabe o que é mais engraçado? Assim, eu já tinha desistido de esperar. Por quê? Eu achei que, por ser uma gravidez... Com uma idade já mais avançada para engravidar... Não estou falando que ela está com a idade avançada, mas para engravidar... E assim, a gente viu que, no reality, as inseminações não deram certo. Infelizmente, por mais que elas estivessem com óvulos congelados ali no baú... É interessante perceber que, das fotos que ela estava mostrando... Ela estava com roupa muito larga. E assim, ela estava loura. Acho que a mulher grávida não pode mexer muito no cabelo. Não sei se era lace... Eu gosto, né? Que a gente, eu e Courtney, a gente está nessa fase mais blonde. A divulgação do filme da Barbie. Essa foto aqui, a gente vê que ela está com uma blusa bem larga. E foi em maio. Só que assim, eu acho que essa foto foi tirada bem antes, tá? Porque, de novo, ela não é inocente. Vou falar isso o vídeo inteiro. Aí depois já vem o quê? Uma foto do casamento. Ou seja, um TBTzinho para disfarçar. Essa foto aqui, a já está de cabelo preto e de macacão. E aí, ela colocou assim, brunette for life. Ou seja, ela tirou o cabelo louro. Essa da cestinha, gente, eu nem preciso falar, né? Olha a largura dessa brusa. E eu amei a brusa. O look e tudo, né? Então assim, estava na nossa cara. Olha, do nada ela ficou viciada em macacão. Não. Por favor, né, Courtney? Aqui, ó, ela já volta para o louro. Ou seja, remember Coachella? I have had some time on the tour bus. TBT. Depois dessa foto de 27 de maio, já começou o quê? Os TBT. De novo. Porto Fino, Italy, August 2019. Uma foto de agosto de 2019. Gente, 3 de junho. Esse aqui já foi 3 dias atrás. Você entende que ela não é inocente? Ela teve um treinamento. Tudo ali é maquinado. Para a gente não achar que ela estava grávida. Para depois ela vir com a notícia. E a gente, meu Deus, assim, do nada. Não! Ela já estava mostrando que estava grávida. A Kylie fez a mesma coisa. Detalhe, a Kylie ainda estava trabalhando. A gente sabe que trabalho não é o forte dela. Mas aí a Kylie fez uma campanha para Calvin Klein com todas as irmãs. Pô, não photoshoparam a barriga dela. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre piores photoshops das Kardashians. Eu amo. Acho que vou até fazer mais um. Vou deixar aqui no card para você assistir, tá? E aí, a Kourtney. Claro que agora a gente tem que trazer um depoimento da nova mamãe da família Kardashian. E assim, eu estou para fazer um vídeo com a lista atualizada de crianças. Esse vídeo já estava na minha fila. Só que agora, com ela buchuda, eu vou ter que jogar esse vídeo mais para frente. Pelo menos se revelar assim, como que vai ver essa criança, já me quebra um galho. Mas aí eu vou ter que fazer um vídeo agora e eu faço outro vídeo depois. Ou eu só faço um vídeo agora e é isso aí. Me ajudem. Se bem que se eu fizer agora e se fizer quando a criança nascer, ou tiver uns quatro meses assim, e se vier gêmeos, trigêmeos, porque diz que fertilização in vitro vem muitos gêmeos, né? Aí eu ia amar. Ele ia chamar Jack, se for um casal, né? Jack e Sally, que é de O Estranho Mundo de Jack, em português, o filme. Ai, eu amo. Aí, uma fonte disse a People que Courtney está muito animada. Sobre a gravidez, o Cristal Sem Glúten falou o seguinte. I am so excited with my new pregnancy, you guys. Eu preciso da peruca chanelzinha para fazer a Courtney no confessionário. Abre aspas. Ela chorou de felicidade quando contou a família. You guys, I am pregnant. Foi assim. Todos eles já sabem há algum tempo. Por isso que eu falei que ela não é inocente. Todo mundo está tão feliz por ela. Courtney mal pode esperar para ser mãe novamente. Seus filhos mais velhos também estão entusiasmados com o bebê. Acrescentou a fonte. É perigoso? A gente vai saber o que é perigoso. Só que assim, o Travis, eu acho que ele é bem pai, babão. E aí, teve dia dos pais, né? Lá nos Estados Unidos. E ele escreveu assim. Feliz dia dos pais para o melhor pai que eu poderia pedir na vida. Que me ensinou tudo o que eu sei. Ah, o Travis é muito apaixonadinho com o pai dele. Meus filhos, eu sou muito abençoado de aprender com vocês e ser amado por vocês. Ser o seu pai é a melhor coisa no mundo. Vocês são a minha melhor criação até o momento. E eu sou muito orgulhoso de ser o pai de vocês, meus filhos. Eu te amo, Alabama. Lendo e a Tiana. E muito obrigado, Deus, pela minha próxima bênção. Minha bênção do futuro. Que é o filho que tá no buchinho de Courtney Kardashian Barker. Só que assim, a gente sabe que pra chegar até aqui foi tratamento de vapor na xereca. Detox, período sem copulação, que é o bate-staca, o bate-osso, né? Porque a gente tá falando do caveirão. Teve a fertilização in vitro. Teve o médico falando assim. Acho, Courtney, que você vai ter que beber o suco do caveirão. O suco do caveirão é a semente da vida que sai do caveirão. Não é um método comprovado pra melhorar a fertilidade, tá? Sem contar que todas as vezes que ela entrava no período fértil, eles corriam pra fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Um lapa-lapa, um lepo-lepo. Inclusive, na terceira temporada de The Kardashians, praticamente já começa assim. Eles tão sentado na cama. Aí ela, ai meu Deus, meu período fértil. E eles... E pior, foi quando a Khloe chegou lá na casa dela e falou assim. Khloe, aguenta só um pouquinho que eu vou... The Kardashians inteiro se resume a eles se lambendo. Porque não mostrou muito do casamento, etc e tal. E aí, tem o episódio lá na segunda temporada. Terceiro episódio. Que ela fala sobre a mudança no corpo, né? Por causa dos hormônios do in vitro. Aí ela também fala sobre as perguntas que o povo tá fazendo. Sobre o corpo dela. E aí, ela entra também numa nova seara do discurso da blogueira. Que é sobre o body positive. Que ela tava se sentindo muito mal. Que ela ganhou muito peso. O corpo dela mudou bastante. E o Travis tava amando. Por quê? O Travis é isso aqui, ó. O varapau. Ele não tem carne no corpo. Então, eu acho que ele curte ver uma mulher com carne, sabe? Aquela coisa que você pega assim. Eu acho que o Travis é bem safado. E aí, ele gosta de uma mulher peituda, bunduda. A famosa thick. Suculenta. E aí, quem ajudou a Courtney a superar todas essas nóias que ela tava tendo com o corpo dela foi quem? O Travis. É a vez. E mais. Mais. A Courtney falou que nos momentos que ela tava magra, foi quando ela estava passando pela pior fase na vida dela. Então, se ela tá feliz, cheia de felicidade, isso reflete no corpo dela. Que é o momento que ela tava vivendo com o Travis e continua vivendo até hoje, né? Ela falou que quando ela tava muito magra, ela tava com muita ansiedade, relacionamentos abusivos. Ou seja, tá magra, tá sofrida. No caso da Courtney. E aí, agora, ela também mudou a energia. Eu acho que ela tá com uma energia de mulherão, sabe? Queen energy. Nesse vídeo, eu vou passar pano. Já que a gente falou de relacionamento abusivo, o que será que o Scott tá achando dessa gravidez? Claro que eu tenho um depoimento dele, né? Segundo informações de fontes próximas, a família Kardashian, né? O Scott tá baqueado. Que é uma boca de óbvio, né? Ah, acorda aí que ela tá de novo, tá? Ainda assim, ele estaria feliz pela ex. O homem nem casou com a mulher e teve três filhos. Ela é doida pra casar. Ela falava que ela não queria casar, mas era só pra despistar. E assim, foi um relacionamento de nove anos. Os dois decidiram oficializar o namoro em 2006. Um ano antes de começar a gravar o Kipping... De lançar o Kipping with the Kardashians. E eles terminaram em 2015. Vai fazer o quê? Uns nove anos, praticamente, né? Durante esse tempo que eles ficaram juntos, teve o mês de 13 anos, a Penélope de 10 e o Chuva, que agora tá com oito até o momento desse vídeo. O que uma fonte revelou sobre o que o Scott tá sentindo é o seguinte, abre aspas. Dói um pouco e ele sempre terá amor por Kourtney, mas ao mesmo tempo, ele também está muito feliz e animado por ela. Contou a fonte. Aí entra o Scott. Eu tô muito feliz e animado pela Kourtney. Ai. Dói. Tô a antipatia dele? Eu acho que o Travis tá radiante, porém... Chegou o momento do vídeo que a gente pode ficar preocupado em coletivo, sabe? Com essa gravidez. Porque não é qualquer gravidez. Além de todos os tratamentos que eles tiveram que fazer até colocar esse pãozinho no forno, sem glúten. Pouco se fala sobre isso, tá? Mas assim, a Kourtney já tem três filhos. O Meis, Penélope e o Chuva, com o ex, Scott. O Travis, 47 anos, é pai de também três filhos. Com a ex, Shanna Mowkler. O filho, Lendo, que tem 19. A Alabama, que fez 18. E a Tiana, que tem 24. Três mais três, seis. Essa nova criança vai ser a sétima. E como diz a lenda, o sétimo filho pode nascer uma criança lobisomem. Você imagina o escândalo que vai ser? Com certeza vai ter que renovar mais temporadas de The Kardashians. A Hulu vai penar pra gravar ainda mais. Espero que tenha enredo, que tenha, assim, uma exposição desse assunto. Pouco se fala sobre e é muito preocupante. O acolhimento de crianças lobisomens na sociedade é baixíssíssimo. Então, quando a gente tem um casal muito famoso, muito relevante, falando sobre o assunto, ajuda a conscientizar. Eu também acho que o fato de uma criança lobisomem nascer do casal Kravitz é muito relevante e pertinente, porque é um casal mais louquinho. Então, eu acho que essa criança vai ser muito bem inserida na sociedade. E combina também com a linguagem e a estética deles, né? Eu acho que vai ser tudo um baby lobisomem. Inclusive, eu tenho uma ideia pra dar pra eles, tá? Courtney e Travis. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, aqui vai minha ideia de chá revelação pra esse bebê. O que vocês vão fazer? Pegar um pirulito gigante, assim, ó. Porque vocês gostam de se lamber muito. Então, vocês vão ficar assim, ó. Lambendo o pirulito, até ele derreter. A Courtney tá muito na fase do pirulito. E aí, lá dentro, vai ter uma rosa. Se for uma rosa preta, a gente vai saber que é menino. Se for uma rosa vermelha, menina. E se for uma rosa branca, menine. Eu acho uma ideia muito boa. Eu queria fazer um vídeo criando como seria o chá de bebê e o chá revelação. Mas, em dois dias, não dá pra fazer esse vídeo. Então, quem sabe fica pra próxima, né? Eu queria fazer no The Sims, mas meu computador é uma carroça. Tô olhando de mudar ele, mas tudo tem seu tempo. Eu queria saber o seguinte. Você ficou feliz com essa gravidez? A gente confessa que eu fico, sabe? Amo que tem mais menino no mundo. Principalmente quando é gente rica. Porque a gente sabe que, assim, eles vão dar um apoio pra criança, né? Rico tem que fazer filho mesmo. Ou não, né? Porque aí, mexe ali na distribuição de renda. Ai, eu sou muito... Eu acho que vai ser menina. Travis tem cara de ser pai de menina de novo. E já tem muito menino também. Um mês, o chuvo, o lindo. Ou pode ser um casal, né? Gente, se for um casal de gêmeos. Se for gêmeos, vai ser tudo. Mas vai ser lobisomem, né? É importante também conscientizar pra não ter esse preconceito com crianças lobisomem. E eu quero saber o que você acha dessa gravidez. Você acha que vem com tudo? Courtney vai ser muito feliz. Travis vai ser muito feliz. Eu também queria te agradecer, tá? Pela companhia aqui no vídeo. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!